Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Ei, 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 levanta a mão, família Vou tentar ousar, levanta a mão, família Vai puxar o vidro, Zé? Não, vai puxar Vou tentar ousar, Zé? Vou subir e já tô quebrado, Zé? Vocês vão falar incentivo de qualidade Tá me ouvindo, perteneira? Vocês vão falar incentivo de qualidade Incentivo de qualidade, vamos lá, então Eita, agora eu vou ser ousado, hein? Poesia, papo reto, disciplina e qualidade Incentivo de qualidade Ih, eu usei, mole É a qualidade, é a humildade, assim, ó Poesia, papo reto, disciplina e humildade Incentivo de qualidade Incentivo de qualidade Disciplina e papo reto, não sei quem Humildade Qualidade Eu sou ousado, eu sou ousado Papo reto, papo reto Papo reto, papo reto, papo reto Eu lembro do 2017 Nas batalhas que eu cheguei nesse meio E tu não me desmereceu Mesmo eu sendo mais feio Mas na moral, desde então eu te olhei como um sensei Obrigado por pessoas que você é que eu cheguei onde eu cheguei Eu não te desmereci por beleza, muito pelo contrário Sempre soube que você rimava pra caralho Disciplina, na moral, pronto pro salseiro Hoje você é o maior campeão do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro, a gente conseguiu Abrimos várias portas E hoje você é o melhor apresentador do RJ E reza eles aí, um papo bem legal Que vão puxar a hashtag da ira no nacional O melhor O melhor O melhor na melhor A melhor na maior Aí, torment Você também não fica só Aí, rapaziada, tá ligado naqueles piques aí, Daniel? Já foi lá, acessou o YouTube, a música dele nova E hit Acessou elite, acessa que é um hit Temporra no Coliseu, bora lá gravar um feat Vai ficar uma track foda Sabe que eu não vou ter dó Superação, te apresentador Daíra Fit Feijó Daíra Fit Feijó Puto, hormitito, tá ligado? Que o bagulho fica doido Eu não quero nem saber de proerd Mas olha só A gente vai fazer um som maneiro, tá ligado? Porra, vai ser game nerd Vai ser game nerd Vamos jogar nerd game Bora fazer esse freestyle E torrar uma Mary Jane Bora zerar o rap game Depois em cada frame Só fazendo esse freestyle Queimando igual queirozene Cria é cria E não conspira O papo aqui tá reto E não tem ironia É como dizia Dom Corleone O sangue nos torna parente Mas a lealdade sempre nos torna uma família Ooooooooh Família aí, muito bom, muito bom Daíra, mais de ano Quem terminou começa Tamo junto pra mostrar que o hip hop aqui tá vivo Isso é batalha Incentivo Incentivo Tamo junto pra mostrar que o hip hop aqui tá vivo Isso é batalha Incentivo 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 Vô, 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 vô Então Torment Pode contar comigo Porque você vai ser Sempre meu amigo E quantas vezes lá na batalha do poliseu que você perdia e tava de norteada e eu fui agindo a incentivo Você me deu incentivo quando só apresentava Eu lembro muito bem que você apenas batalhava Então muito obrigado por acreditar em mim Quando no fundo do poço às vezes nem eu mesmo acreditava Moleque começou em 2017 e vira no saco de pancara e em 2018 ganhou real Essa que é a parada Evolução da espécie Ferreira presente Esse moleque ainda vai ser muito chapa quente Chapa quente aqui nesse versado Contigo aprender ser engraçado Com o gatinho improvisado Com o mano de Botafogo aprendi a ser respeitado Com todo mundo junto e meu freestyle é bem avançado Depois de quatro semanas seguidas sem poder aparecer Quando apareceu tava atrasado Agora é o maior campeão do coliseu E aí, cumpadi, como é que é bom se sentir representando o estado? É muito bom representar o estado aqui Fazendo aquela rima sempre puro de MC E tipo assim, tu sabe que colhemos a raiz Começa a sair de Madureira pra conseguir ser um dos maiores apresentadores do país Sair de Madureira porque minha área não me deu oportunidade Assim como lá em Santa Cruz Porque o seu quinto é qualidade O papo é reto, mano Olha como exemplo Melhor apresentador, melhor MC Olha os talentos Olha os talentos Você tá ligado, mano? Pode crer Esse mano é bravo Fazendo uma batalha lá na CDD Todo mundo sabe que eu filho Bastardo do Charles de Bronsão E se quiser brotar, fica lá na batalha da rebelião Não precisei pedir o barulho Os caras são dignos de todo o barulho Terceiro round, tira paruinho pra três rimas pra cada A Saira começa incentivando É isso, família Vai puxar o grito aqui, levanta a mão, família Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Eu que começo Eu que começo, família Muito bom, muito bom É uma sensação diferente, tá ligado? Tá seguinte Então, rap é compromisso Então faz a barulho Alô, dona Elisângela, aí Teu filho tá fazendo orgulho Várias músicas, então o moleque tá na moral Tu não sabe como é que esse moleque sabe de produção musical De produção musical a gente até produz No estúdio da Santa Mobi, lá em Santa Cruz Porque nós dois sempre vamos ser irmão de rap Quando quiser acionar a pia, brota pra nós gravar uma track Aí eu quero saber o dia que não vai ter caô Juntando o anelite com o grame de camelô A união perfeita, olha a improvisação Um camelô de super via e um poeta de vagão E o poeta de vagão no instrumental Quando a gente tá rimando, parda, biscoito de um real Fala rau, ah, isso acontece no vagão e me abraça Eu com bolsa, com dinheiro, tu também E nós vai feliz pra casa É o seguinte Eu só vou ficar feliz Só na fé de Jesus Se voltar com segurança lá pra tua casa em Santa Cruz Eu quero saber se tá tudo bem contigo, meu irmão Eu sei que a volta, às vezes, pode ser pior Talvez hoje eu não volte Porque aqui não é perto Mas tem o QG que é portas abertas De você e do Magneto Muito obrigado por mim, mandei esperto E saber que eu posso contar com felicidade E ter amigos por perto Barulha aí, família, pro terceiro round Barulha aí pra quem ouviu É isso Se vocês acham que foi o Torment que levou essa batalha, faz barulho Se vocês acham que foi o Daíra que levou essa batalha, faz barulho É, vocês querem eu confundir, eu vou pedir a mão Daíra pra próxima fase e a salva de palmas pro Torment Vocês me incentivaram muito